Fala nação rubro-negra! Começando mais um Giro de Informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Crystal Palace sobe a oferta para 30 milhões de euros e se aproxima de anunciar a contratação de Matheus França, do Flamengo. E tem atualização do mercado a bola do Flamengo? A possível contratação do futebolista belga Carrasco vem movimentando os bastidores do Flamengo. O jogador, conhecido por atuar como ponta esquerda e meia, atualmente defende as cores do Atlético de Madrid. Mas o Mengão demonstrou interesse em tê-lo em seu elenco. Com sua versatilidade e habilidade em campo, Carrasco é visto como um reforço de peso para a equipe carioca. Segundo fontes ligadas ao clube, o Flamengo já estaria se preparando para abrir negociações pela contratação de Carrasco. A diretoria rubro-negra acredita que o jogador poderia agregar muito ao elenco. Trazendo sua experiência internacional e seu talento para o time comandado por Sampaoli. A chegada de Carrasco ao Flamengo seria uma aposta em reforçar ainda mais o poderio ofensivo do time, que já conta com grandes estrelas no setor. Com sua capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto pelo meio, o belga poderia oferecer diferentes opções táticas ao técnico Sampaoli. Aumentando a competitividade e o desempenho da equipe em campo. No entanto, as negociações prometem ser desafiadoras, uma vez que Carrasco é considerado uma peça-chave no esquema tático do Atlético de Madrid. O Flamengo terá que demonstrar sua capacidade de convencimento e apresentar uma proposta atrativa para seduzir o jogador a deixar o futebol europeu e embarcar em uma nova jornada aqui no Brasil. A expectativa da torcida é que a possível contratação de Carrasco se concretize e traga ainda mais força ao elenco do Mengão em busca de títulos e glórias. E aí, nação Rubro Negro, o que você achou da possível chegada de Carrasco? Deixe sua opinião nos comentários e já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Unido Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho